Música 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 Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz praxar, a terra faz semente Se a mão de Deus protege, morra o nosso chão Por que será que está faltando? Música Se a natureza nunca reclamou da gente O corte do machado foi sufoco ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que é que há meu país, que é que há Se nessa terra tudo que se planta dá Que é que há meu país, que é que há Música Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz praxar, a terra faz semente Se a mão de Deus protege, morra o nosso chão Aqui não falta sol, aqui não falta chuva